Carro Mendes 29.900 Apenas 29.900 Agora, olha só esta máquina É um Jetta 2.0 Este é completasso Banco Zancoro O ano dele é 2012 Por 49.900 Apenas 49.900 Para fechar as ofertas O Quintino preparou um caminhão Olha só este Volkswagen É um delivery 2009 Este é com plataforma de 6 metros É com asa delta Está pronto para você colocar no trabalho Por 98.900 Apenas 98.900 Então quer as melhores ofertas Vem para cá Vem para a loja do Quintino Automóveis Aqui no Vila Nova Quintino Automóveis Tem as melhores ofertas Preparadas para você Vem para cá Legenda Adriana Zanotto